Vamos descobrir duas configurações ocultas no seu aparelho para reduzir o consumo de bateria. De fato, agora a sua bateria vai economizar mais energia e consequentemente você não vai ter essa dor de cabeça do aparelho que está descarregando rápido. Então aqui o aparelho que a gente está fazendo é o aparelho da linha Samsung. Então se o seu aparelho for de outra marca, você tenta também e se não der certo, você deixa aqui no campo dos comentários que a gente tem uma alternativa para vocês. Então o primeiro passo da gente é vir aqui, a gente vai digitar esse código, atirisco jogo da velha 9900 e agora a gente vai apertar jogo da velha aqui. Bom, aqui tem duas configurações ocultas e duas configurações avançadas que a gente vai precisar alterar para de fato a gente conseguir essa economia, reduzir o consumo de bateria do seu smartphone. O primeiro deles é a gente vir aqui, a gente vai procurar urgente por essa opção. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. A gente vai clicar aqui, obrigatoriamente a gente clica, observe que agora a sua bateria foi resetada. E agora a gente vai procurar por essa opção. Agora se liga a dica que a gente vai dar por último, preste atenção. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. A gente vai vir aqui nessa opção, deixa eu só procurar aqui. Pronto, a gente vai vir aqui nessa opção. Essa opção ela vai garantir a redução do consumo da bateria. Com ela ativada, os aplicativos, os apps, eles em segundo plano, eles vão ficar desativados, certo? Então isso também vai interromper as notificações desses aplicativos que ficam rodando em segundo plano. E consequentemente vai economizar ainda mais bateria. Essa função ela vai ser muito útil quando você, por exemplo, precisar economizar bateria. Quando não houver a possibilidade de você fazer uma carga total ou uma carga rápida, tranquilo? Então é muito importante agora você fazer essa ativação. Você vai clicar aqui e vai deixar em ON. Provavelmente o seu estava em OFF. Depois que você fizer isso, o que você vai fazer? Você tem que ter em mente que para economizar bateria, você vai estar aí deixando o seu aparelho desligar totalmente. Agora vem a dica de ouro. Você vai deixar o seu aparelho desligar totalmente. Depois que o seu aparelho estiver desligado totalmente, ou seja, descarregou total, você vai esperar ele deixar aí zerar a bateria. Você vai conectar o seu carregador. Depois que você conectar o seu carregador, você não pode agora ligar mais o seu aparelho, certo? Você vai esperar ele carregar e chegar aos 100%. Depois que ele chegar nos 100%, vai acender aquele LEDzinho lá na parte superior da tela, certo? Depois que acender esse LED superior, você vai deixar ele chegar nos 100%. Chegou nos 100%, a partir daí, chegou nos 100%, você vai agora desconectar o carregador e vai ligar o seu aparelho. Consequentemente, a sua bateria, além de estar agora calibrada, vai estar com essa redução avançada de consumo de energia, tranquilo? Então, espero ter ajudado. Deixe aqui no canto dos comentários a sua dúvida, o modelo do seu aparelho, para que a gente possa estar aí respondendo o mais rápido possível. E não esquece agora de compartilhar, porque eu tenho certeza que esse vídeo já te ajudou. Então, deixa aqui também o seu like, que é muito importante, tranquilo? E até o próximo vídeo?